Conceito LRX, um carro que esteve marcado no passado com uma grande reação da Land Rover. Ele já esteve no Salão do Automóvel de São Paulo e pelos salões mundo afora. Depois dele, surge então uma grande novidade, é o Ranch Rover Evoque. O nome evoca luxo, exclusividade, e vai sacudir a vaidade dos adeptos pelos modelos ingleses. O Evoque comemora os 40 anos da marca Ranch Rover e nasce com ele um carro ímpar, entre os topos de linha dos esportes utilitários. A força da indústria de luxo da Inglaterra lança um produto bem diferente no mercado mundial, esportivo. Disponível nas versões 4x4 e 4x2, o Evoque terá emissões de CO2 abaixo dos 130 gramas por quilômetro rodado. É bem econômico e também vai poluir muito pouco o meio ambiente. O estilo esportivo e as qualidades do produto são exclusivos. O design mostra que os fãs vão ficar alucinados por essa máquina. No Brasil, o Evoque deverá chegar na metade do próximo ano. E o diretor de design da Land Rover, Gary McGovern, disse que o Ranch Rover vai fazer a grande diferença nesse mercado dos SUV. Espera-se que a Land Rover do Brasil mostre o Evoque para o público entre os dias 28 de outubro e 7 de novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto